Tudo isso tem explicação, gente, isso tem causa, isso não é por acaso, esse desequilíbrio tão grande, essa morbidez, isso tem causa, eu estou explicando, orientando, é pesquisa isso aqui, não são palavras soltas atiradas ao vento, isso é conhecimento. Isso eu quero passar para vocês, como eu disse, eu estou aposentado, não precisaria mais me dedicar a esse trabalho, mas faço por amor ao meu semelhante, porque está uma degradação grande demais, a doença está avançando demais, não pode continuar assim. Então, o que nos prejudica são os hormônios, os transgênicos, o micro-ondas. Essa ferramenta dentro de casa é um perigo. Um autor chega a dizer assim, quem come regularmente comida passada no micro-ondas, certamente morrerá de câncer. E eu testei pelo inconsciente e é verídico. É uma fábrica de câncer, é uma comida morta, adulterada, totalmente sem vida. E o micro-ondas, ele deixa a comida fervendo dentro da tigela que ainda está fria, por exemplo, em poucos segundos, os hormônios está tudo quente, fervendo. Isso é antinatural. São ondas perigosas, ondas de fuga. É um verdadeiro coice nas células. Eu vou dar dois exemplos que você já pode tirar as conclusões e fazer a experiência, para vocês perceberem o perigo. Digamos que você tenha um aquário em casa com alguns peixinhos. Passe a água no micro-ondas, ferve lá, deixe esfriar e coloque nesse aquário. No instante estarão todos mortos. Ou então, regue sementes. Coloque na terra, uma terra boa, sementes de excelente qualidade, seja lá o que for. Qualquer cereal, milho, arroz, feijão, o que for. E vai regando só com a água que passou sempre no micro-ondas. Você não terá uma sementinha germinando, nenhuma. Mata tudo, mata a vida. E você não percebe isso? Aposente o seu micro-ondas quanto antes, se você quiser ter saúde. E você não percebe isso?